Música 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 Eu sei que tenho lindas que a verdade Toda as grava de mim e toda a dívida É uma harmonia, não posso parar nada do meu fim Quero escutar, você é? É uma harmonia, não posso parar nada do meu fim Olha aí, Sérgio, que é isso? Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Quero escutar vocês Mamãe passou açúcar em mim Tá tímida, tá tímida de novo Mamãe passou açúcar em mim Vamos tirar essa foto aqui, atenção Sorri Sorri Sorrisos É, pronto Foi? Tá bom, repetiu Mãe Tímida de novo Tímida de novo Passou açúcar em mim Teatradão Tímida de novo Tímida de novo Tímida de novo Tímida de novo Teat踢a Fauta Tímida de novo Obrigado.